Música Só sei que fui um bobo, fiquei furioso Briguei com você, deixei você partir A cruel saudade é o meu castigo Quero esquecer, mas nunca consegui Até o seu bicho é pra um filme diferente Seu jeito de abraçar, louco e apertado Mesmo disfarçando, todo mundo vê Que é por você que sou apaixonado Vivo no deserto desde o seu adeus Meu caminho certo são os braços seus Linda criatura, luz do meu viver Minha...